Só queria saber o que se faz quando uma pessoa volta. Tá falando de quê? Quando uma pessoa volta assim, de longe, do passado. Aparece de novo. O que é que se faz? O passado passou, pai. Tchau. Tchau. Oi, Azui. Ayr se foi. Não há dúvida. Não há dúvida? Está tudo aqui. Achei o verificio do DOPS também. O que os militares não queimaram está tudo aqui. É uma doença que se chama... A saudade. É uma doença que se chama... A saudade. São décadas.